O que é o Corredor? É um prazer falar com você. Fabiana, o que levou você a estar sempre praticando corridas? Me fale aí da vantagem. Foi necessidade, vaidade, foi amizade? Comecei só pela amizade, depois pela vaidade, que eu precisava perder uns pesos, eu estava com problema de coluna. Aí depois eu comecei nas amizades e fui gostando e tal. Antes era só pela amizade, esporte mesmo. Hoje é competição. Hoje eu estou num grupo muito bom, os corredores, o Clube da Corrida, que é um grupo que compete. A gente vai fazer um longão domingo, Conquista Najé, que são 50 quilômetros. A galera está bem firme mesmo, focada nessa corrida. E é bom para a saúde, correr é muito bom. Você fica com a saúde lá em cima. Bom para tudo, se falando. Há quanto tempo você pratica a corrida, Fabiana? Há um ano. Há um ano eu comecei a correr. A competir mesmo, tem uns seis meses que eu comecei a competir. Fazer competições, ilhéus. A gente vai para Porto Seguro agora, se a gente vai ter. Vai ter também a corrida daqui de Conquista, a primeira meia maratona. Dia 12 de fevereiro, a gente está lá colado também. Vai ser ótimo. Qual o percurso maior que o seu grupo já percorreu? O meu grupo percorre de 10, 16, 21, até 42 quilômetros. O pessoal do meu grupo corre. Esse grupo é composto de quantas pessoas? Esse grupo, eu no momento não sei a quantidade, mas é um grupo grande. Bastante pessoas. Tem o nosso amigo Isaac, que fez uma maratona daqui de Feira Salvador. O Isaac da Santos Dumont? Não, não. Isaac, ele fez uma corrida de Feira Salvador, de 110 quilômetros. É esse mesmo? Isso, isso, é esse mesmo. Então, o salão aqui em Conquista. Isso, tudo do salão. Isso. Do salão. E eu estou no meu grupo, é o da academia aqui, Clube da Corrida. Que é um grupo muito bom, que tem um professor ótimo, que está instruindo a gente. É bom demais. Durante esse período, você já perdeu muito peso? Eu perdi 16 quilos nesse período de corrida que eu estou... Porque eu comecei exatamente por isso, para perder peso. Precisava perder uns pezinhos. Para perder saúde e tal. Hoje eu estou 100%, graças a Deus. Para vocês que praticam corrida, há alguma queixa? Por exemplo, quem pratica corrida na Lagoa das Bateias, queixa-se da escuridão, da falta de segurança, do mau cheiro, né? Isso. Estava pior antes, mas aí de uns tempos para cá o esporte em Conquista tem evoluído bastante, tem crescido. E eles estão olhando mais para esse lado. Então, está melhorando. Às vezes a gente está correndo lá, a polícia passa e tal. Está bem melhor agora. Melhor do que antes. Não está 100%, mas está legal. Existe espaço ainda, deixa eu filmar aqui a sua blusa. Existe espaço ainda para quem desejar entrar em seu grupo? Tem telefone? Tem, tem, sim. Tem espaço. É só procurar Adriano na academia, no Clube da Corrida, que vai ter espaço para todos nós. É só procurar a gente. E tem meu Face também, Fabiana Soares. Pode me procurar lá no Face, se quer algum contato. Tem meu Zap, que é o 988186678. Pode me procurar também, se quer entrar no grupo da gente. A gente está lá esperando. Então, sobretudo, sobretudo, saúde. Saúde. Acima de tudo, na saúde. A gente vai correr mais para competição, não. Mas amizade. A corrida de domingo mesmo, o longão, vai ser para amizade mesmo. Os amigos vão reunir todo mundo e vão fazer aquele longão desejado. Gostaria de acrescentar alguma outra informação? Não, não. Tranquilo. E convidar todo mundo para ir prestigiar a gente na corrida do sertão aqui em Vitória da Conquista, que será a primeira meia-maratona aqui de Conquista, que a staff está promovendo. E aí E aí